Olá, tudo bem? Aqui é o Léo, fundador do SoBudismo. Estou experimentando um novo formato aqui e eu vou compartilhar com você cinco técnicas que o Buda ensinou para a gente acalmar o corpo e a mente. Então, a primeira técnica é assim. Quando te acontecer algo, ou você estiver, não sei, não estiver bem, você pode aplicar essas cinco técnicas. A primeira é o reconhecimento. Então, vamos supor que você passou por alguma situação e você está sentindo alguma coisa, ou você está se sentindo triste ou com raiva. Então, a primeira coisa que você vai fazer é reconhecer. Reconhecimento. Se estamos zangados, dizemos, reconheço que a raiva está dentro de mim. O segundo item é a aceitação. Então, quando estamos zangados, não negamos a raiva. Aceitamos aquilo que está presente em nós. Achei muito interessante esse daqui. O três é assim, acolher. Então, a gente não vai nem rejeitar o que a gente está sentindo e também a gente não vai ter aversão. Então, a gente vai acolher. Acolher, mas não de uma forma apegada. Às vezes, a gente fica triste e parece que a gente quer ficar daquele jeito. A gente fica por até dias, meses. Tem pessoas que guardam por uma vida. Então, acolher. Abraçamos a raiva como faz uma mãe com um filho que chora. Nossa atenção plena acolhe a emoção. E só isso já é capaz de acalmar a raiva e a nós mesmos. Então, aqui a gente vai acolher. O quarto item é assim, olhar em profundidade. Quando nos acalmamos o suficiente, conseguimos observar profundamente para entender o que provocou a raiva. Ou seja, o que está fazendo o bebê chorar. Então, a gente vai olhar em profundidade. A gente vai olhar para a raiz daquilo. Ao invés de ficar tentando achar um culpado fora, a gente vai olhar para dentro. E o último item é o insight. O fruto do olhar profundo é a compreensão das causas e condições, tanto primárias quanto secundárias, que provocaram a raiva e fizeram o nosso bebê chorar. Talvez ele esteja com fome. Talvez o alfinete da fralda o esteja machucando. Talvez nossa raiva tenha surgido quando um amigo nos falou em um tom ofensivo. Mas, de repente, nos lembramos de que essa pessoa não está bem hoje, porque seu pai está muito doente. Continuamos a refletir dessa forma até compreendermos a causa do nosso atual sofrimento. A compreensão nos dirá o que fazer ou não para fazer mudar a situação. Então, o insight é mais ou menos assim. Sabe quando a gente estudou ou leu alguma coisa por muito tempo? E aí, simplesmente, tem um dia que a gente realiza. Agora eu entendi. E aí, esse entendimento interno, as nossas ações vão começar a vir a partir desse entendimento. Então, é super importante. Eu achei muito útil e prático esses ensinamentos. Então, vamos resumir aqui. Primeiro, nós vamos reconhecer o que está acontecendo dentro da gente. Porque se a gente não reconhecer, não tem como mudar aquilo. Se a gente acha que a gente não tem uma determinada coisa para ser mudada, a gente não vai haver mudança. Então, primeiro, reconhece. O segundo ponto, aceita. O terceiro ponto, acolhe. O quarto ponto, olhar em profundidade. E o quinto, insight. Então, espero que você aplique isso na sua vida, porque a prática espiritual só funciona e serve para ser aplicada. Se a gente ficar só em conceitos e pensando, não adianta muito. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber se esse formato está sendo útil e interessante. Tem alguns links aqui embaixo, você pode conferir. Começou já a jornada online de autodesenvolvimento. É só clicar aqui em se cadastrar, é gratuito. É uma semana de vídeos e práticas. E gratidão. Espero que você, aspiro que você tenha gostado e que te beneficie. Gratidão. Gratidão.